Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim é hoje vamos reciclar mais uma vez tá bom e vamos fazer um burrinho para decorar jardim então vamos utilizar essa garrafa aqui de alvejante eu já separei aqui ó dois pedaços desse aqui de ferro ele mede 55 cm aí eu dobrei aqui ao meio tá bom fez isso duas vezes aqui e aí então para começar vamos pegar o papelão vamos cortar tiras de papelão tá bom com a fita e 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 a fita já enrolei aqui é agora vou fazer o pescoço agora vamos para as partes das pernas certo o 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 pessoal aproveitei aqui ó e já fiz um buraco aqui ó para a gente colocar a cabeça aqui no pescoço certo mas antes vamos pegar aqui esse arame fino esse arame recosido para a gente que dar a gente se dar uma envolvida aqui nesse pescoço para sustentar certo Eu peguei um pedaço de arame galvonizado, dois pedaços para fazer as orelhas, então a gente vai entortar como se fosse uma folha. Ó pessoal, com esse pedaço aqui de tecido, nós vamos usar essa natinha aqui ó, de cimento, água e eu botei um pouquinho de cola, tá bom? Então vamos encharcar isso aqui tudinho para a gente começar a envolver o nosso burrinho, ok? E aí 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 ó pessoal fica assim tá bom então vamos esperar por 24 horas essa pena secar na sombra para a gente começa a dar um preenchimento nele tá bom pessoal vamos fazer agora é uma carrocinha porque eu resolvi fazer carro assim eu vi andando na rua vi esses isopor aqui ó então vamos colaborar e ajudar um pouco meio ambiente tá bom eu vou fazer uma carrocinha no lugar daqueles dois bornais que a gente já é acostumado fazendo os burrinhos tá bom eu vou precisar do isopor dois pedaços de ferro esses grampos aqui assim que eu fiz com arame ó esses grampos tá bom então vamos começar aqui ó vamos medir aqui deixa eu ver aqui quanto é que vai dar aqui são as laterais tá bom vamos fazer com 15 centímetros 15 centímetros já tá marcado aqui aí vou pegar aqui a régua e vou fazer essa tira aqui ó pessoal corre três partes que são as laterais e o fundo tá bom agora vamos fazer o encaixe da frente aqui assim ó o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto